Que se liga na grande audiência do Cidade Alerta em todo o estado De João Pessoa até Cachoeira dos Índios Saudar a TV Correio, saudar o sistema Correio Saudar o Cidade Alerta nesse momento Obrigado a Paraíba de audiência se ligando na gente Você que acompanha pelo YouTube também, muito obrigado E você participa com a gente nos ajudando Nos ajudando a tentar desvendar um segredo, Oscar Um mistério Aonde está o Elimar dos Santos? O Oscar na primeira entrada traz Só recapitulando pra você que está chegando agora Ligando, trocando de canal, agora não muda mais O Oscar está trazendo a história deste jovem de 24 anos Que saiu de Cicerolândia em Santa Rita Com destino a O Conde, visita parentes E não chega lá, desaparece Quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, cinco dias Família desesperada Oscar, a família procurou a polícia A polícia disse o quê? Pois é, Fábio A família informou que na quinta-feira Na última quinta-feira O pai de Elimar esteve na delegacia do Conde Pra registrar um boletim de ocorrência Dando conta do desaparecimento do filho Nossa equipe de produção tentou Contato com a polícia civil no Conde Pra gente tentar Saber quais são as informações A respeito da investigação deste caso Acontece que da quinta para a sexta-feira O delegado do Conde não chegou a assumir o caso Porque de acordo com o que foi passado Para a nossa equipe de produção O caso será remetido para a delegacia de Santa Rita Entenda O boletim de ocorrência foi registrado na delegacia do Conde Mas será investigado pela delegacia de Santa Rita E aí da sexta-feira pra cá Nós tivemos o final de semana Final de semana de São João Hoje é feriado Então o delegado de Santa Rita Titular só deve assumir o caso E a partir daí Dar início às investigações Certamente convidar a família Para prestar esclarecimentos Enfim Dar início de fato às investigações A partir de amanhã Então até o momento Não há qualquer informação Ou linha de investigação Apontada pela polícia civil Porque esse trabalho Ainda deve ser iniciado Muito provavelmente A partir de amanhã Agora, ô Fábio Isso tudo chama bastante atenção Porque de acordo com a família O Elimar É um rapaz trabalhador Jovem Um jovem adulto De apenas 24 anos Conseguiu emprego de garçom No Rio de Janeiro Ele divide o ano dele em temporadas Então ele passa 6, 7, 8 meses Trabalhando como garçom lá no Rio de Janeiro E volta pra Paraíba Depois disso Passa uns dias aqui de descanso Passa um período aqui E aí depois retorna Para o emprego dele Como garçom no Rio de Janeiro Uma figura boa praça Que segundo a família Não tinha inimizado Não tem inimizades com ninguém Muito pelo contrário Uma pessoa querida Dentro da família Dentro da comunidade Ali entre as pessoas do Conde E os colegas de trabalho No Rio de Janeiro Enfim Uma pessoa benquista E que sempre foi trabalhador Filho também De trabalhadores Enfim Eu estive na casa da família dele No Conde hoje Me pareceu Pessoas de bem Então Tudo isso causa Bastante estranheza O que teria acontecido Com um jovem rapaz Trabalhador De uma família Aparentemente Sem qualquer tipo De suspeita Que indicasse Algum tipo de problema O que teria acontecido Com ele, Mar? Ele saiu De Cicerolândia Em Santa Rita Na terça-feira E não chegou Ao Conde Como ele disse Ao amigo que iria Por quê? O que teria acontecido No meio do caminho? Estaria esse jovem Envolvido com algum tipo De problema? Seria relacionado ao trabalho? Algum outro tipo de coisa? Essa Essa Esse perfil De um jovem De bem Trabalhador A irmã dele Falou bastante Sobre isso Hoje à tarde Quando eu estive lá Vamos ouvir mais um pouco Ele chegou a mencionar Seja pra você Ou pra qualquer outro Parente de vocês De repente o pai dele Que estaria passando Por algum tipo De problema Não Não Nunca nos falou isso Não Nunca nos afirmou Comentou não Até porque Ele era um menino Bem querido Ele gostava de brincar A gente nunca viu Ele triste Ele chegava lá Alegrando a nossa família Ele nunca falou Ele é um rapaz De 24 anos Trabalhador Trabalhador Ele ia pra o Rio Trabalhava lá Ele enviava Filhos É pra gente Ele trabalhando Os meninos Os meninos já Gostavam demais Dele Garçom Garçom Se meu irmão Não fosse trabalhador O pessoal lá Não queria ele ir lá Ele saia da Paraíba Pra lá Pra trabalhar lá O que você acredita Ele nunca falou Ele nunca falou pra gente Que tinha Recebendo ameaças Nunca afirmou isso Nunca falou E a gente só quer Só quer ele Só quer ele Quem tiver Com ele Que a gente não sabe Se por algum momento A gente não sabe Se ele teve Alguma briga Com alguém E se alguém Estiver com ele Ou ele sumiu Não sei Que ele apareça Meu irmão Se você estiver Nos ouvindo Nos escutando Sua família Está desesperada A gente já não aguenta mais Eu não tenho nem força Minha mãe também não Meu pai também não Eu não sei nem mais O que fazer É recorrer Oscar A família disse Que não tem mais A quem recorrer Recorreu Ao Cidade Alerta Recorreu a nós E a gente recorre A você que está em casa A Paraíba De audiência Ligada No Cidade Alerta A gente divide A responsabilidade Com você que está em casa Que nos assiste Que confia no nosso trabalho Oscar Eu estou recebendo Muitas informações Aqui Oscar Eu estou recebendo Algumas informações Que eu confesso Que a gente tem que filtrar O que está sendo dito aqui Mas a gente não pode De maneira nenhuma Ignorar Estas informações Que eu estou pedindo Se você tiver Você nos passa E esse chamamento Encontra Respaldo E você Está mandando a informação Eu tenho muitas informações Aqui Está aqui o Elimar Dos Santos De 24 anos Repito Se você viu Se você sabe o paradeiro Se você sabe o que aconteceu Se você imagina o que aconteceu Se você tem Olha Fabio Eu ouvi dizer Que foi assim Assim Conheço uma pessoa Diz para a gente 99332-1212 Me diz pelo meu Instagram Fabio Araújo TV Por onde eu estou recebendo Inclusive checando a informação É o seguinte Oscar Eu tenho a informação Eu vou fazer o seguinte Eu vou submeter Essa informação A nossa direção aqui Ao Esteniel Certo? Porque pode ser Que a gente tenha Um encaminhamento Da onde A gente pode ter Pode ser Que a gente tenha O caminho Do que tem acontecido Com o Elimar Segura só um minutinho Segura só um minutinho Fica Fica na tela aí Oscar Que eu volto com você Eu sei que você tem mais Tem mais conteúdo Para entregar Sobre o caso Que você está no caso Desde cedo Está procurando entender Também o caso E está escutando a família Repito A gente tem que tratar Tudo com muita responsabilidade Paraíba Tudo com muita responsabilidade Porque trata-se De um rapaz Que está desaparecido E uma família Que está apreensiva E está desesperada